Nós iniciamos aqui no Congresso a CPI das fake news. É uma CPI mista, tem senadores e deputados. A relatora é a deputada Lidzi da Mata, o presidente e o senador Ângelo Coronel, da Bahia, os dois. Nós estamos fazendo um grande trabalho de investigação, porque as fake news começaram a ser introduzidas no meio político com o objetivo de prejudicar determinados setores políticos, principalmente a esquerda, o PT e os partidos que vêm junto com a gente nessa luta. O que são fake news? Fake news são notícias mentirosas e caluniosas. Elas pegam uma pontinha de verdade e desdobram numa grande mentira. O objetivo é prejudicar os adversários políticos, ou artistas, ou personalidades de qualquer tipo. Então, nós temos que acabar com essa indústria. Nós temos que limitar essa indústria. Nós derrubamos um veto aqui na Câmara dos Deputados que aumentava a pena daqueles que utilizam as fake news no processo eleitoral. Por que o Bolsonaro vetou esse artigo? Exatamente porque ele quer proteger essa máquina, as milícias virtuais. Nós também temos observado na CPI que o PSL, o partido do Bolsonaro, tenta obstruir de todas as formas a CPI. Foram no Supremo Tribunal Federal tentar obter uma liminar e não conseguiram para impedir a CPI. E na primeira sessão fizeram uma balbúrdia para tentar impedir a votação de requerimentos. Eles não querem que a verdade apareça, porque eles são os reis da fake news. Eles utilizam o Facebook, o Google, o YouTube, eles utilizam o Twitter e o Instagram para tentar fazer com que essas notícias negativas atinjam milhões de pessoas. E é por isso que nós precisamos identificar, em primeiro lugar, como funciona esse sistema de propagação. E em segundo lugar, a gente chegar em quem produz as fake news. É a partir dessa investigação que nós vamos poder saber como funcionou a máquina de propaganda do bolsonarismo na campanha eleitoral. Não há dúvida que foram gastos milhões de reais. Inclusive a Folha de São Paulo já revelou isso. Nós queremos que ia fundo nessa denúncia. Saber quem pagou, como pagou, essas empresas de propagação para que houvesse esses chamados impulsionamentos. E saber de onde veio as notícias. A máquina de produção de fake news não parou. Eles continuam trabalhando. Só que não só para atingir o PT, para atingir os partidos da esquerda, mas também para atingir parlamentares de modo geral. A cúpula da Câmara e do Senado está sendo bombardeada constantemente com as fake news. E não só isso. Dentro do próprio governo existem ataques. O ex-ministro Bebiano, o ex-ministro Santo Cruz, foram todos atingidos por essa máquina de operações do bolsonarismo. Eles usam para exaltar a Lava Jato, exaltar o Bolsonaro e atacar aqueles que se colocam contra as suas ideias. É um esquema fascista. É um esquema que utiliza meios ilegais de propaganda. E é por isso que essa CPI foi feita. Existe também, com certeza, uma internet profunda que organiza elementos que fazem ataques contra jovens, como aconteceu na escola de Suzano, como aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. Eles estimulam determinados jovens a fazer esse tipo de ataque exatamente para exaltar a violência. e conseguir, com isso, atrair e organizar as chamadas milícias, que não são virtuais. São milícias de fato, que podem agredir, atacar e até assassinar as pessoas. Então nós precisamos parar o carro dessa turma. A CPI da fake news tem esse objetivo. Nós vamos trabalhar claramente e colocando para todo o Brasil o que está acontecendo nessas chamadas redes sociais e também nos aplicativos de comunicação como WhatsApp e Telegram. Oi, esse é o nosso canal no YouTube. Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube. Se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.